Olá galera, nós vamos hoje trocar o refil dessa moto aqui, tem algumas diferenças entre a bomba da moto 160 e a bomba da moto 150, espero que vocês gostem desse vídeo, deixa o like, vai compartilhando aí e se inscreve no canal para estar dando aquela força, beleza? Vamos retirar as tampas laterais, essa aqui já está tirada, o banco, a gasolina do tanque e o tanque, beleza? Agora vamos fazer a remoção da bomba, certo? Do corpo da bomba, juntamente com o refil. Bom galera, para retirarmos a bomba de combustível aqui, são quatro porcas, ok? Quatro porcas em quatro parafusos, obviamente, com essa placa de fixação. Aí tem mais uma coisa aqui, por que eu coloco o tanque voltado com essa parte aqui para cima? Porque sempre fica um pouco de gasolina concentrada dentro do tanque, mesmo que você retire com uma mangueira da forma que eu fiz, ok? Então o tanque voltado para baixo vai impedir que na hora que você folgue esses parafusos, essa gasolina vaze por aqui e caia na sua oficina, beleza? É bem fácil fazer a remoção, são quatro porquinhas, não é coisa do outro mundo. Retirar aqui a plaquinha, a bomba você vai puxar ela para trás aqui e vai abaixar aqui, puxar ela para trás, baixou ela aqui, é só puxar que ela sai, ok? Ela vem com esse pequeno entarde aqui, que já é para facilitar esse movimento e fazer com que ela saia sem prender em alguma coisa. Está aqui a bombinha com o corpo e refil. Nesse vídeo eu vou estar aí desmontando ela por completa, o regulador de pressão da bomba, ela é essa pecinha aqui, ok? Não metam chave nessas travinhas, não metam chave nesse lugar, você só vai colocar a chave onde segura a peça para fazer a remoção dela para cima, ok? Começar aqui logo, desengatando esses fios. Olha o filho, desengate! São os dois fios do refil e são dois fios da bomba, ok? Os fios da bomba são esses dois, vermelho e esse verde mais clarinho, certo? Aqui o negativo e aqui o positivo. Você já pode puxar ele para desengatar ele aqui, ó, é facinho de puxar, ok? Fio do refil solto, a imagem está um pouquinho estourada, ok? Aí, vamos retirar aqui agora o regulador de pressão, só puxar aqui as travinhas para cima, com o dedão você vai fazendo uma certa pressão para cima, e vai impedir com que essa peça ela volte. Mesma forma aqui, do outro lado, ok? Tirou as travinhas, é só jogar para cima, que a parte de cima da bomba vai sair. Em alguns casos, é preciso tirar esses fios aqui da boia. Eu recomendo que vocês tirem uma foto, sendo que assim, da direita, nessa expectativa aqui, da direita para a esquerda é vermelho, negativo, positivo, negativo, positivo. Então, verde escuro, verde claro, preto e vermelho, ok? Regulador de pressão fora. Aqui, se você não quiser desmontar mais nada, também não precisa, essa bomba é bem simples. É só você puxar que vai sair o refil, o subfiltro, aqui é o subfiltro, refil, subfiltro e a estrutura do subfiltro. Composição desse sistema, é um sistema bem simples, tá? Um sistema de bomba, de injeção eletrônica, como vocês sabem, ela tem a parte inferior, que é essa partezinha aqui, que tem também um copinho reserva, para caso o tanque esteja com pouca gasolina. Esse tanquinho, ele vai sempre permanecer cheio, para garantir o resfriamento do refil, da bomba, como também garantir o funcionamento da motocicleta, caso haja uma subida, ok? Aqui no refil, nós temos esse subfiltro, ok? Um filtrozinho aqui, vamos retirar ele aqui, é só puxar essa trava para fora. Rodar um pouco, girar ele um pouco no sentido horário, certo? E fazer a remoção. Temos aqui um oringuezinho de vedação. Vou tentar ali no cantinho. Temos também, esse caninho que vai para cima. Esse caninho, é o caninho, é uma passagem de retorno. Também é fácil remover ele, é só com cuidado ir balançando e puxar, ok? Está aqui o caninho, minha mão. Ele não tem oringue. Essa peça, ela é um pouco solta mesmo. Essa peça aqui, ela já não sai. De sair até que ela saia, mas corre o risco de tentar tirar e acabar quebrando. O oringue na parte de cima. E o refil. Decantado, né? Nessa parte aqui, é onde está a grande diferença agora no sistema de bombeamento de combustível das motos 160 da Honda. Nessa partezinha tem mais um oringue. Temos aqui agora o regulador de pressão, certo? Com uma pequena válvulazinha que vai trabalhar, tanto regulando a pressão da bomba, obviamente, como também ela vai trabalhar como uma válvula de despressuramento, uma válvula de escape para o combustível para despressurizar na hora que você desligar a moto, beleza? Quando você desliga a moto, automaticamente a bomba para de mandar pressão e ela vai soltar o combustível por essas passagenzinhas aqui, ok? Assim, tirando a pressão do sistema e não deixando o sistema todo sobrecarregado. Temos a boia do marcador de combustível, nada de mais. E é isso. Aí, beleza? Nós temos, então, nós terminamos aqui com o corpo inferior. Refil. A passagezinha de retorno. Retorna o combustível. Caso passe dos 3 bar de pressão, o regulador de pressão atua, deixando passar o combustível pela válvula. 3 orinx, um subfiltro e a parte superior da bomba, juntamente do regulador de pressão, ok? Para a minha surpresa, esse aqui é o refil novo. O refil novo, ele não vem com essas pequenas estruturas. Eu vou ter que remover isso aqui com todo o cuidado do mundo para não quebrar e não ter que colocar uma bomba completa nessa moto. Aqui é o refil novo. Com o auxílio aqui de uma chavinha de fienda, nós vamos aqui tentar remover isso aqui com o maior cuidado do mundo. Está subindo. Opa! Uma já foi retirada, né? Agora vamos para a outra. A outra é mais facinha, aquela que é um pouco soltinha. Retirado, refil, depois nós vamos retirar só os fios. Instalação aqui. Esta pecinha pequena, ela vai ficar virada para a entrada de combustível. Aqui para dentro, aqui para frente. Tem também aqui, ó. Essa. Esse pequeno entalhe aqui, que vai encaixar certinho. Nesse batentezinho aqui do refil. E aqui agora nós vamos colocar... Não era mesmo isso aqui, meu Deus. Voltado para trás aqui. Esse aqui com esse entalhe aqui, nesse batente. Aqui é só apertar. Pronto. Já encaixou. Não precisa colocar nenhum vedante, nem nada aqui. Porque o combustível vai entrar por aqui, vai pressurizar no refil e subir na linha de pressão aqui em cima. Então a linha de pressão é essa daqui e não essa de baixo. O pré-filtro. Eu vou ter que usar esse mesmo. Vou dar uma lavadinha nele. Ok? Que o refil, ele não veio com esse pré-filtro. Infelizmente. Então vou dar uma lavada nele lá. Não dá para fazer grandes coisas não. Mas a gente coloca lá na gasolina, dá uma escovadinha nele e bate um pouco de ar no compressor. Certo? Não vai dar lá para fazer grandes coisas não. Mas pelo menos isso dá para a gente fazer. Para instalar, basta colocar ele aqui no lugar e apertar. Assim, ó. Tem que ir. Pronto. Está instalado. Esse canhão aqui também é de fácil instalação. Se colocar ele aqui e apertar também. Vai estar instalado. Ok? Bonitamente desse jeito aqui. O-ringues. Os o-ringues são colocados nas extremidades aqui. Na parte, digamos que na parte macho da bomba. É um aqui. É outro aqui nesse canhão aqui, ó. São dois do mesmo tamanho, tá? Esse aqui e esse são do mesmo tamanho. Não são diferentes não. Já coloquei errado porque eu não coloquei o o-ring daqui. Certo? Do pré-filtro. Mas saibam vocês que eles são do mesmo tamanho. Também não está essas coisas de difícil de tirar. É só tirar e colocar o o-ringue aqui no lugar. O-ringue aqui no lugar. Novamente segurar aqui. Vai apertando. E está feita a instalação do pré-filtro. Esses outros, vocês colocam um pouquinho de óleo neles, ó. Colocar um pouquinho de white lube. Não vou colocar óleo, óleo mesmo, não. Vou colocar um pouquinho de white lube. Aqui. O posicionamento é esse. Esse caninho em paralelo com esse aqui. E o pré-filtro se encaixa bonitinho dessa forma aqui. Ok? Então. Está aí. Bonitinho. Aqui a parte de cima. É só encaixar as partes fêmeas. Aqui bonitinho. Dessa forma aqui, ó. Encaixou tudo bonitinho. Como tem um pouquinho de óleo, o risco do o-ringue acabar dobrando é bem menor do que se tivesse seco. Mesmo assim, ele às vezes dá um trabalhinho para encaixar. Então, se encaixou, dá uma olhada pela sombra aqui, ó. Dá para ver a sombra desse o-ringue aqui. Ele está perfeito. O outro lá, você vai olhar para essas brechinhas e vai ver que eles também estão colocados perfeitamente. Só que eu errei porque eu deveria ter colocado os conectores antes. Mas dá para colocar eles agora. Auxílio de um alicate aí, bico fino. Nós vamos colocar o negativo que é do lado, desse lado aqui. Deixa eu encaixar ele lá primeiro. Também é coisa, não é coisa do outro mundo não para encaixar não. Encaixado o negativo, vamos tirar o positivo aqui, vai encaixar também. Falei o auxílio de um alicate, no fim, nem vou usar o alicate. Pronto, colocou até o final lá os conectores. É só vir aqui conectar. Fio, começando aqui pelo fio negativo da bomba. Fio negativo da bomba. Fio negativo da bomba. Fio positivo da bomba. Já passa eles dois pelo guia. Fio negativo da bomba. Fio negativo da bomba. E por fim, o fio positivo da bomba. Fio positivo da bomba. E colocar eles o máximo bem conectado possível, certo? Conectar tudo direitinho, tudo bonitinho. E vai estar pronto aí o seu refil. Muitos refils vocês compram e ele vai vir com o pré-filtro. Eu não sei porque esse veio sempre com o pré-filtro. É... Acho que alguém acabou retirando ele aí para colocar em outra moto. E se esqueceu de repor e eu acabei pegando o refil sem o pré-filtro. Geralmente ele vem na... No refil novo. Já no tanque, para instalar a coisa mais fácil do mundo. Vou colocar aqui primeiro a boia. Ok? Dessa forma aqui, ó. Você vai virar ele um pouquinho. E graças a esse entalhe aqui, genial. Que o engenheiro fez uma coisa boa na vida dele. Que foi esse entalhe. Deixa posicionado aqui. Vem com a plaquinha. Esse pequeno entalhe aqui. Ele vai encaixar nesse batentezinho. Dessa forma aqui. E essa parte aqui, ela vai encaixar nessa peça de plástico. Ó, e danado. Tudo encaixadinho. Tudo certinho. Do jeito. Da forma que está aí. É só você colocar agora todos os parafusos. Os parafusos. Colocar todas as porcas. Apertar e vamos levar para a motocicleta. Declare. 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 Feito isso, você já pode virar o tanque de volta. Que não vai vazar combustível, beleza? Depois de tudo isso feito Agora nós vamos levar o tanque para a moto Vamos fazer o teste de pressão E vamos ligar o sistema É só agora a gente injetar o combustível Vai demorar um pouquinho para chegar combustível lá no sistema Com certeza Então vamos ligar e desligar a chave até que Vamos ligar e desligar a chave até que chegue gasolina no sistema Fica mais fácil também se você tiver mais combustível Como a gente tirou quase todo o combustível daqui Tem bastante combustível ainda A bomba tem gasolina Mas eu vou colocar o restante do combustível Para dar mais um pouco de pressão E que a gasolina chegue com mais facilidade No bico injetor Pronto galera A finalização aqui é mais fácil ainda Que é só colocar as duas tampas laterais E aproveitar ao máximo a sua moto Então vamos ligar e desligar a chave A chave para 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 a chave